Hoje eu vou mostrar minha rotina de feriadão, tá? E antes de eu começar, se inscreva aqui no canal, dê seu gostei Vocês viram aí que eu postei de novo o vídeo, gente Eu tinha postado o vídeo errado, tá, gente? Na de casa é muita correria do nosso dia a dia E no vídeo anterior, eu vou fazer algum reajuste aqui no vídeo Por isso que vocês viram eu postando outra vez de novo, tá? Porque eu não queria perder o vídeo, né, gente? E quero agradecer a amiga, tá? Que me informou, tá? A Miriam Lima, tá? A minha amiga também Luísa, tá? Que Jesus possa abençoar vocês, amiga, tá? Por me informar Vou arrumar esse guarda-roupa aqui, tá? Lembrando, gente, que esse aqui eu ganhei, tá? Foi até o de uma amiga que me doou Pra mim poder colocar minhas roupas, tá, gente? Mas futuramente eu vou ter que comprar um guarda-roupa, tá? Porque muita roupa aqui, casa tem Esse aqui é só a minha e do meu esposo Aí deixa eu mostrar pra vocês Já desocupei aqui as roupas E já botei as roupas aqui, gente, no chão Vou começar a dobrar Aqui em cima da cama também Tem roupa em cima ali da cama Tem uns cremes ali também Que eu tenho que organizar também Então bora lá, gente É feriadão, mas a gente não pode parar E eu vou ter que limpar a geladeira também Então, meus amores, eu vou começar aqui Pelas roupas jeans, tá? Que eu acho bem mais prático, tá? E esse vídeo aqui é pra motivar você, dona de casa A estiver desanimado Não se anima não, tá? Às vezes vocês podem até achar Que tem muita roupa aí pra vocês dobrar, gente Mas vai fazendo aos pouquinhos Quando vocês verem Já terminou de arrumar o guarda-roupa de vocês aí Ou coloco uma musiquinha também Que fica bem legal aí Rapidinho vocês Termina de arrumar o guarda-roupa de vocês aí, né? Que nós, dona de casa, é assim Não para, né? Serviço também não acaba Mas é gratificante a gente deixar Nosso lar tudo organizado Amor, ó Já arrumei aqui Essa parte aqui é do meu esposo, tá? Tá tudo dobradinha As brusas dele, tá? Tem algumas calças aqui, tá? E as roupas de frio, gente Eu não coloco aqui Aí as roupas de frio eu boto num saco, tá? Aí eu deixo num saco Pra não ficar tudo embolado, tá, gente? Mas é o que eu fiz aqui, ó Ficou bem organizadinho E mais pra baixo aqui Gente, é aqui minhas roupas aqui, tá? Dobrei tudo dobradinho, tá? E assim que ficou Lembrando, gente Que eu vou arrumar também O guarda-roupa das minhas filhas lá também, tá? Mas aí eu não vou mostrar, gente Porque pra não ser repetitivo, né? A mesma coisa Aí já vou limpar a geladeira, tá? Já vou mostrar a geladeira Limpando a geladeira lá, tá? Apreitei também pra organizar aqui Os produtinhos de higiene, tá, gente? Ó, produtinho de cabelo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aí Não tô comprando muito Pra vocês verem Se vocês não viram o vídeo Dá uma olhadinha Como antes eu comprava Tanto creme Agora eu só compro O que é necessário, tá, gente? É bem pouquinho O que eu tenho aqui Ó, esse aqui, gente Já tá quase acabando, tá? Tá quase lá embaixo, tá? Tá aqui, na verdade Já acabou Praticamente Esse aqui, gente Maravilhoso Esse aqui, gente Eu tô gostando também Tem um cheirinho muito bom, ó E o melhor de tudo Olha o risco, gente Olha o risco, gente Ajuda a crescer o cabelo, tá? Maravilhoso Ó, e esse aqui, tá? Que eu uso também É... Creme de pentear Muito bom Esse aqui é da Avon, tá? Tá cheinho ainda, tá, gente? Ó, é... Hidratante Muito bom E esse aqui, né? Produtinho Que nós, mulher, tem que ter, né? Abonete íntimo E aqui, gente, ó É um desodorante Até... Só tem um pouquinho, gente Tem até que repor Esse tabu Bem cheirosinho também, tá? E um dos hidratantes, gente Que eu mais uso É esse aqui, ó Hidratante paixão Eu guardo aquele azul, tá? Mas aí, meu esposo Trouxe esse aqui, ó Pra minhas filhas Mas eu ainda Mas eu ainda fico com azul, tá? O azul é bem mais cheiroso E aqui, gente É o produtinho da Avon Também Que eu já comprei já há tempo Que é da... Pra rachadura, tá, gente? Pra prevenir E aqui, gente, ó É lenço umedecedor, tá? Decedor Que minha filha gosta De fazer maquiagem Então sempre é bom ter em casa Esse daqui, gente É também muito bom, tá? Se vocês nunca comprou, gente Muito bom Tá? Creme pra axila Muito bom Eu não fico sem esse Produtinho aqui E aqui, gente É aquele talco, gente Que nossas mães Nossas vós Tudo usava Barla, gente Maravilhoso Gente, eu não troco Esse talco aqui Pelo outro, não, tá? E aqueles perfumados Também que é bem cheirosinho, tá? Mas eu gosto De usar esse aqui Tá? Muito bom mesmo Então esses produtinhos São meus aqui, gente Bem pouquinho, tá? Tenho que repor depois Mas eu tô Me controlando, gente Pra não ficar comprando Isso aqui, ó Vocês sabem, gente Que eu comprava muito Eu comprava seis Seis só... Seis creme de cabelo E eu ia exagerando, gente Eu ia... Não é que ia exagerando, gente Eu comprava com bastante Por exemplo E é baratinho E aí já vou comprando montão Mas aí agora, gente Tô me controlando Só comprando Quando realmente acabar Pra também não perder a validade, né, gente? E a gente tem que controlar também, tá? Mas esses são meus produtinhos aí, tá? O que vocês acharam? Aqui eu organizei É o que deu pra me organizar aqui O que vocês acharam? Ó, vou limpar minha geladeira Tá bastante suja, tá? Vocês sabem Só mostra quando tá realmente suja, ó Ali negócio de biscoito Ali entornou também É... Nescau ali Então tá assim, ó Tirei as... As... Os legumes daqui também, ó Tá bem sujinha hoje, ó Aqui também, ó Aí eu vou limpar isso aqui, tá? Minha loucinha aqui do almoço, tá? Vou deixar tudo ok aqui Aí depois eu limpo a geladeira, tá? Que aí eu faço uma coisa Que eu vou lavar as platineiras aqui Então eu vou desocupar aqui, tá? Então acompanha o vídeo aí E 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 aí Legenda Adriana Zanotto Amor, ó, ali já tá tudo ali lavadinho, já desocupei a pia ali, desocupei tudo ali, tá? E agora eu vou lavar as platilheiras, tá? E depois eu acabo de guardar, tá, gente? É assim que eu tô fazendo. Ó, aqui na minha geladeira, gente, eu tô passando sabão em líquido, tá? Que eu sempre estou usando sempre sabão em líquido, tá? Lembrando, gente, que vocês também podem utilizar também aquele multiuso, tá, gente? Mas nunca coloca os produtinhos direto na geladeira de vocês, não. Sempre coloca junto com água, tá, gente? Pra não manchar. E aqui, gente, eu também não uso, eu não uso, é, como é, bombril, tá, na minha geladeira, não. Sempre eu uso esponja, tá, pra não arranhar, né? Porque todo dia a gente não dá pra comprar geladeira, né, gente? E a gente tem que conservar nossos móveis, né, que a gente tem. Ó, aqui eu já tô finalizando aqui. Tá limpa, tá, gente? Daqui a pouco eu vou tirar essa louça daqui, tá? Porque eu não gosto, gente, de ficar com louça em cima da pia, não. Já vou, é, deixa um pouquinho escorrendo, depois já vou guardando, tá? Gente, tá bem sujo, já, como vocês estão vendo, tá? Nosso dia a dia é esse, né, gente? O dano é de casa. É assim. E é que eu também vou conversando com vocês também, que eu preciso, às vezes, conversar, conversar também. Peraí. Deixa eu ver. Gente, hoje eu tô lavando roupa também. Vocês sabem que eu tô lavando roupa todo dia. Aí a máquina lá, talvez vai ficar esse barulho aí, gente. Porque a máquina tá enxaguando. Aí deixa eu falar aqui com vocês. Eu tenho algumas amigas, tá? Que moram em local que não tem água, tá, gente? Porque vocês sabem que é muito difícil fazer limpeza com pouca água, que não é fácil pra ninguém. Gente, vocês podem limpar a geladeira de vocês a seco também, tá? Pega um paninho, tá? Umedece com água, um pouquinho de água, um pouquinho de vinagre, gente. Vinagre de álcool. Passa, gente. E vocês passam na geladeira de vocês. Fica bem limpinho também. Eu acho que eu já fiz um vídeo aí, mostrando vocês que eu tava sem água. Aí eu limpei a minha geladeira a seco, tá, gente? Dá uma olhadinha aí, tá? Porque a gente dona de casa é correria. E é tão ruim ficar sem água, tá, gente? Muito difícil, tá? Conheço as amigas aí que passam por esse pobre aí, tá? Vocês podem fazer desse jeito que eu tô falando pra vocês. A geladeira de vocês também vai ficar bem limpinha também. E lembrando, gente, que em outros lugares aí, né, como Estados Unidos, né, vocês sabem que lá não lava muito a casa, em qual, ó, como a gente lava aqui no Brasil, né? Tudo a gente joga água lá. Não joga, né, gente? Porque lá eu... Lá eles... Os pisos deles é mais madeira, né? Aí não pode ficar jogando muita água, né? Tem uns produtinhos maravilhosos que a gente usa lá também. Eu acho muito interessante, sabe? Eu vejo as amigas lá também fazendo um trabalho de faxina também, tá? Acho bem gratificante. O que eu tô falando com vocês, gente? Eu já tô... Vou botar assim, gente. Que fica mais fácil pra me apoiar. Porque esse aqui escorrega. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Escorrega bastante. Aí eu tomo esse cuidado aí também, né, gente? Porque eu tô falando aqui com vocês, mas eu tô limpando aqui também. O que mais vocês verem é acidente doméstico, né? A gente tem que ter cuidado. Se vocês não viram o vídeo, gente, dá uma olhadinha aí eu falando com vocês. Gente, eu já tô... Já caí do banheiro, chinelo, né? Porque o chinelo é muito importante a gente colocar. Às vezes a gente tá naquela correria do dia a dia, a gente vai lá e limpa o banheiro sem chinelo. Gente, não faça isso, gente. Eu já fiz isso. Escorreguei, tá? No vaso, gente. Quase quebrei meu dente. Foi a mão de Jesus, tá, gente? Então, como eu falei pra vocês, eu escorreguei, tá? Não hoje, tá, gente? Já tem um vídeo aí eu falando com vocês, tá? Eu sempre agora tomo esse cuidado aí quando eu vou limpar o banheiro, ficar meu chinelo, tá? Que antes eu nem limpava com chinelo, não. Mas a gente tem que prevenir, tá? Os acidentes também, né? Tomada também, gente. Uma das coisas que vocês também... Presta atenção na hora de vocês limpar, lavar roupa na máquina também, tá? Eu falo pra vocês isso, gente. Por experiência própria também, tá? Seja alerta também pra mim também. Gente, hoje eu fui lá. Como vocês sabem que eu tô lavando roupa quase todo dia, né, gente? Quase todo dia pra não acumular. Ontem eu lavei roupa de cama. Hoje eu também tô lavando roupa, né? Porque roupa é... Tomada também, gente. Gente, de máquina também é bom você estar... Sempre dão uma olhadinha, tá? Porque é importante vocês dão uma olhadinha. Porque tem tomada que tá em curto também, gente. A gente tem que prevenir. Aqui em casa, gente, a minha tomada aqui tava assim, tá? Mas graças a Deus, a gente já resolveu ali, tá? Porque é perigoso também, ó, gente, ó. A ladeira ficou assim, gente. Bem limpinha, como vocês estão vendo. Deixa eu mostrar aqui vocês aqui, ó. Tá limpinha. Talvez tá escuro assim, gente. Porque o tempo aqui tá de chuva, tá? Ó, tá limpinha também. Ó, aqui. Só aqui que eu não consigo tirar, gente. Não sei. Já tentei, mas só... Que essa geladeira aqui, gente, ela é mais frágil do que aquela outra que eu tinha, tá? Se for comprar essa geladeira, ela é boa, tá? Mas isso aqui dela é bem mais frágil, tá, gente? Aí tem que ter maior cuidado pra não quebrar, tá? Não pode nem afossar muito. Ó, tá bem limpinho. E aqui, gente, ficou assim mesmo. Geladeira tudo limpinha, hein? Bota aqui nos comentários se vocês também gostam de limpar a geladeira de vocês aí. Aqui também passei um paninho também. Só que uma das coisas que começou a parar aqui, gente, é essa parte aqui, ó. Aqui é a trava, tá? Essa geladeira, o bom dessa geladeira, tipo assim, se você abriu a geladeira muito tempo, ela começa a pintar pra você fechar. Isso aí é de bom, tá? Mas essa parte aqui, gente, eu não sei porquê. Não tá funcionando, tá? Ela só fica no... Aqui, gente, no médio, tá? Ela só fica nessa parte aqui do médio. Às vezes a geladeira tá muito gelo, às vezes eu quero botar no mínimo. Não tô conseguindo. Não sei ligar ela agora. Tá vendo? Ela só fica no médio. Ó, quando eu aperto aqui, ó. Ó. Pra ela ficar no mínimo, ela não fica, tá? Ó, meus amores, são essas roupas aqui pra mim poder estender, tá? E eu vou colocar ali, tá, gente? O tempo até melhorou, tá, gente? Dei um arejo, tá? Mas eu vou colocar aqui mesmo na minha varanda. Que aqui tá, assim, aquele tempo de chuva e sol, gente. Aí eu vou deixar aqui mesmo. Ó, aqui o chão, meu esposo também secou da água, da chuva, tá? Aqui, ó, choveu. Mas graças a Deus, já tá tudo limpinho pro restante aqui do terraço. Ó, aqui eu já estou estendendo roupa, gente. Pensa numa coisa que eu preciso comprar, gente. É empregador de roupa, né? É uma das coisas que tá sempre comprando e nunca tenho. Bota aqui nos comentários, gente. Vocês usam empregador ou não? Às vezes eu acho também... A gente toma muito tempo, né, gente? Colocando empregador, né? Mas eu acho tão lindo também. Ó, graças a Deus, já lavei as roupas. Lavei, gente, quatro cortas de roupa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, aqui eu lavei lençol também. Manta também. Como vocês estão vendo aqui, fronha. Aqui eu vou lavar também pano de prato também. Que eu vou colocar aqui depois, tá? E deixa eu mostrar pra vocês pra cá, gente. Tá um cheirinho maravilhoso de amaciante. Muito bom. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem direitinho, ó. E, gente, eu botei as roupadinhas, as toalhas, tá? Rapidinho vai secar, tá? Porque aqui, ó. Entra esse arejo, tá? E aí eu não coloquei lá no quintal não, gente. Porque tá tempo de chuva ainda, tá? Mas eu cetruquei bastante lá na máquina. E até amanhã já tá sequinha essa roupa aí. E os amores, eu já estou aqui na rua, nessa praça linda aqui da minha cidade. Gente, eu vim pra pegar o resultado da minha filha aqui no médico. E aí, quando eu chegar em casa, eu falo com vocês aí. Gente, pra pegar o resultado da minha filha, mas agora tudo é site, né, gente? Tudo é site, né? Aí a menina falou que é pra mim ir no long house, né? E pegar o resultado, né? Porque agora é tudo assim, né? Qualquer coisa a gente não dá papel, né? Só tem que pegar lá no site, né? Porque a gente tem que gastar no bolso, né? Pra poder tirar a boleta, essas coisas assim, o resultado, né? Vou fazer uma vitamina de morango, tá? Mas só que eu vou usar só quatro morangos, tá, gente? Eu vou fazer em menos quantidade. E esses daqui eu vou tirar o cabinho e vou congelar, tá? Tem outra vasilha ali, aí eu vou congelar. Mas aí eu vou fazer uma vitamina. E você vai precisar, ó, de leite, tá? A quantidade que vocês quiserem, tá? Vou fazer só dois copos, tá, gente? Que a gente já tomou café. Aí eu vou fazer só pra minhas filhas aqui. Ó, uma carne. Eu gosto de medir nesse copo aqui, tá, gente? Medir nesse copo aqui de guaravita, tá? Ele é 290 ml, tá? Aí eu boto dois. Dois copos desse. E vou botar açúcar. A gente fica a critério de vocês aí, tá? Eu vou botar duas colheres. Eu não gosto muito doce, não. Aveia, tá? Aveia é da preferência de vocês aí, tá? Eu gosto de acrescentar aveia, tá? Aqui, aqui em cá, a gente usa muita aveia, gente. Nas vitaminas, no mingau. Vou botar só uma colher. Minha vitamina já tá pronta aqui, ó. Ficou bem grossinha. Acho que vai dar mais de... Mais de um copo. Dois copos aqui, tá, gente? Vocês sabem que... Vai dar mais de dois copos aqui, ó. O que vocês acharam aí? Dá a vitamina aqui. Acho que dá uns três copos, gente. Mas eu tô sem desses copos aqui. Não tem outro copo pra... Pra... Pra colocar. Vou medir aqui, ó. Nesse outro aqui, ó. Ó, gente. Rende bastante, ó. Esse copo aqui tem 290 ml, ó. Ainda tem aqui, ó. Tem aqui. Então, mais ou menos... Uns quatro copos aqui, tá? Ó. Olha que delícia, gente. O que vocês acharam? Aí eu vou congelar, tá? O que eu faço? Eu pego uns potinhos desse. Tá? Eu boto água, tá? Água é normal mesmo, tá, gente? Aí, gente, ó. Eu boto laranja, tá? Uma laranja assim, ó. E deixo aqui. Aí... Esses negocinhos aqui, ó. Ó. Lembrando que eu já lavei, tá? Aí, deixo aí, gente, ó. Deixo aí. Não deixo muitas horas, não, tá, gente? Eu deixo uns... Uns 10 minutos só pra higienizar. E vou colocando aqui, ó. Agora, ó. Já deixei aqui 10 minutinhos, tá? Aí é só vocês lavar de novo lá na... Na torneira de vocês, tá? E botar nos potinhos, gente. É o que eu faço aqui em casa. E dura muito, gente. Isso é uma forma de vocês não estragar... É... O... A fruta, o legume. É o que eu faço aqui em casa também, gente. Aí eu boto assim, ó. Na joazinha e boto na geladeira. E eu boto na geladeira. Ó, ó. Gente, ficou uma delícia. Ficou pra gostar, tá? Lembrando que vocês também podem congelar o morango, tá, gente? Tira aqueles cabinhos, lava sem lavadinho, tá? E bota nos potinhos, gente. Dura muito. É o que eu faço aqui em casa. Mas eu queria mostrar pra vocês aí, tá? E quero agradecer a todos que têm deixado o seu like, comentário. Que Jesus abençoe a todos vocês aí. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lado de vocês. Até o próximo vídeo.